Bem-vindo, você que se liga na RU, é com muita honra que chegamos para contar a emoção de mais um gauchão Série A2 e que esse ano a gente possa narrar o acesso do Lobão à Série A dessa competição. É o Pelotas em busca de recuperação, depois de perder as duas primeiras rodadas na estreia contra a equipe do Internacional de Santa Maria e depois de acabar perdendo para a equipe do Monson no último final de semana, o Lobo vem até a Rainha da Fronteira para se encontrar com as vitórias. Um novo comando, sob o comando de Ariel Lanzini, novo treinador do Pelotas, pelo menos até este momento, o Pelotas busca a recuperação. Voltar a brilhar na Série A2 do Campeonato Gaúcho. A posição não é digna do Pelotas, essa posição atual. Por isso, torcedor ouvinte, a partir de agora, você é meu convidado. Vamos juntos, vem comigo, te prepara para vencer, porque está no ar, o futebol da RU! A bola chegar dentro da grande área, dá para ganhar esse jogo. A bola com o Vitor Júnior, deu o drible, o drible de futsal novamente, botou na frente, Marcelinho fez o cruzamento. A bola para cima do mundo da Fregas! A bola para cima do Pelotas! Léo, 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 Léo Ferraz, coloca esta bola para o fundo da rede! Para o fundo do gol! É o Pelotas entrando de novo na competição! É o Lavo voltando a ser grande, a ser grande, a ser protagonista! A bola com o Vitor Júnior, botou a bola para o Fernando Júnior, para o Valver Frank, entrou dentro da grande área, deu o drible e vai bater essa bola! Goloso! 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 Poco, vem mudança aí na equipe do Lobo, botou na frente, olha o Ramires faz o Ramires! Goloso! Goloso! Poco, vem mudança aí na equipe do Atlético de Madrid! Poco, vem mudança aí na equipe do Paraná! Galo, vem mudança aí na equipe do 11 de manhã! Gilberto, vem mudança aí na equipe do Colobos! Do Pelotas Ramires! Do Pelotas Ramires! Ele é o novo motorzinho do Lobo Ele é o novo motorzinho do Lobo Um volante que marca, que aparece na frente Que finaliza com qualidade Esta jogada estava sendo já ensaiada Desde o primeiro tempo Ramírez, golaço, 2x0 Para carimbar uma partida de gala do Lobo Para carimbar uma vitória Estupenda do Lobo Em cima de um adversário forte Que é a equipe do Aimoré Olha o over Frank Pé da direita, jogou para o Varley De costa, marcação, fez o giro Vai bater, bateu, tá feito Gol Na grande área, cruzamento Para a área É o segundo O lance é bom O lance é bom Vamos ver o Frank Caracara Vai fazer, bateu de cavadinha Valver, Valver, Frank, Frank, Valver Atenção, Marcelinho Para dentro da grande área Tentou o passe E a bola fica no chute A bola vai entrar De novo, do Lobo, do Lobo, do Pelotas No apagar das luzes No fundo da alma Na batida do peito Onde a cabeça não funciona mais A perna também não Foi com o coração que ele coloca esta bola Para o fundo da rede Para o fundo do gol Empatando Para respirar Para criar fôlego Para quem sabe um fato novo acontecer E o Pelotas conseguir este acesso De volta para o futebol A gente vai ver agora O time que está vivendo A maldição dos pênaltis Nos últimos sete que bateu Errou todos O Pelotas ele tem Algo com pênaltis É impressionante o que acontece É na trave Pelotas desperdiça de novo O Pelotas teve três pênaltis Marcados a seu favor Contra o Monson E Yuri Bigode Perdeu Na trave Incrível, incrível A história se repetiu contra o Lagiadense Dessa vez Marcelinho desperdiçou É inacreditável O mais recente foi contra o São Gabriel Ramírez mandou para fora E aumentou o trauma dos torcedores Bateu para fora No ano passado No ano passado nos pênaltis O Pelotas foi eliminado pelo Monson Apesar do goleiro Jackson ter pegado duas cobranças Walter, maior contratação da temporada Errou Partiu para a bola, pegou o goleiro Foi o primeiro de uma sequência de quatro pênaltis perdidos Jacone, Escobar e Everton deram fim ao sonho do acesso ao gauchão Um filme repetido para o torcedor Que já havia sofrido com a eliminação também nos pênaltis Nas quartas de final da divisão de acesso Em 2022 Em plena boca do lobo Três pênaltis que teve Também eu sou o batedor oficial E eu não estava em nenhum dos três pênaltis Então É uma coisa que eu sempre falo com o Ariel Eu gosto dessa responsabilidade E espero que também se tiver oportunidade E tiver outro pênalti E eu possa estar no jogo O torcedor sabe Que o time ainda pode precisar das cobranças Para voltar para a elite do futebol gaúcho Para fazer a cobrança, Vitor Júnior Vai ser autorizado O árbitro Echevarria Confere os últimos detalhes Vitor Júnior Bota talento Que é o bota emoção Partiu para a bola, Vitor Júnior Bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol 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 Globo 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 O pelota mais um fantasma desbloqueado, mais um fantasma exorcizado, os pênaltis contra o Monson, neste momento, foram jogados na boca do lobo, Vitor Júnior. A equipe do Internacional, essa bola pela linha de lado, vamos chegando a 19 minutos, 19 minutos, é o tempo deste segundo tempo, placar segue de dois para a equipe do Internacional zero para o Pelotas, está na bola ali, o Helder dominou, soltou a bola, passou pelo marcador, não passa, passou sim, lá vai o Helder, soltou a bola para o Falver Frank, dentro da grande área, faz Marley, pegou o goleiro no rebote e gol! Gol! Um gol que pode dar a esperança para o Esporte Clube Pelotas, no bate e rebate, a bola ficou dentro da grande área, e por último, me parece que quem colocou esta bola para o Cunha Red foi o Clayton, descontando aqui no Presidente Vargas. Soltou a bola para o Pepeto, Pepeto tentou passar pelo Helder, perdeu a bola, soltou a bola para o Varley, Varley para o Falver Frank, aqui na ponta, vamos Falver, bateu cruzado, a bola vai entrar, E o Lobo está vivo, o Lobo está vivo! 2 a 0, para a equipe do Internacional de Santa Maria, o Lobo se mostra gigante, se mostra guerreiro e vai colocando os pés na próxima fase, que seja uma virada de chave, que o Pelotas consiga segurar este empate ou quem sabe virar, mas mostrou atitude. E aos 27 minutos, o pulso, pulsa, pulsa e pulsa muito o Wesley Daganini. Pulsa e pulsa demais, Marcelo, é a qualidade de um meio campo que eu falei que tem, uma qualidade que o Pelotas demonstrou dentro de oscilações dentro dessa competição, mas que faz com que o Pelotas ainda siga vivo, ainda siga com esperança de conseguir essa classificação na próxima fase. Agora uma jogada pelo lado direito de ataque, ela cai no pé do Faber-Frank, ele vem pela linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, Clayton, camisa número 20, ele entrou para decidir, ele vai no carrinho e coloca ela para o fundo da rede, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Lobo, o Lobo empata o jogo aqui no Presidente Vargas e volta a estar na zona de classificação. Marcava muita falta, Vitor Junior acabou errando o passe, ficou melhor ali para o jogador que era o Daros, perdeu a bola do Daros, olha o contra-ataque do Lobo, é 3 contra 3, se tocar na frente é bom, olha o Varley para fazer o gol, Varley bateu, engol, 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 engol! Do Lobo, do Lobo, do Lobo, do Lobo, do Lobo, do Pelotas! Varley, o centroavante, na jogada roubada de Vitor Junior, ela passa pelo Endel e cai nos pés, sabe de quem? Do centroavante, do Varley! E aí ele coloca esta bola para o fundo da rede, para o fundo do gol, abrindo o placar na boca do Lobo, fazendo a alegria da galera! O Lobo na cara frente, o Lobo gigante, o Lobo forte, o Lobo vivo, o pulso, segue pulsando na boca do Lobo, no gol de Varley, o Pelotas abre o craninho! Já, já, porque o Pelotas está chegando, olha o cruzamento, subiu o Varley, a bola passou, é para fazer a palavra, o Frank, o segundo, o Cristiano Matheus, é gol! Gol! De novo, de novo, de novo, do Pelotas! Cristiano, 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 o volante que pisa na área! Na jogada que o Helder acreditou, aqui pela ponta direita, fez o cruzamento, soprou a bola para o Wolver Frank, que ajeitou para o volante, colocaram esta bola para o fundo da rede, para o fundo do gol! O Pelotas vai, vai, vai subir e começa a querer a glória aqui na boca do Lobo! E a glória empata tudo, mas agora é a cobrança, é a cobrança do tudo ou nada, vamos ver quem vai pelo lado do Lobo, mas está 2x2 e se fizer, o Pelotas é semifinalista do campeonato Série A2! É a hora, é o jogo, é a bola do acesso! Léo Ferraz, Léo Ferraz! Quem tinha que ser! É a bola para chegar no jogo do acesso! É a bola da tua vida, Léo Ferraz! É a bola da tua vida, Léo Ferraz! Contigo milhares de torcedor do Esporte Clube Pelotas! Capricha, garoto! É a bola da tua vida! Partiu, Léo Ferraz, bateu! GOOOOOOOL! Do Lobo! Do Lobo! Do Lobo! Do Lobo! Do Pelotas! Não há mal que dure para sempre! Não há mal que dure para a eternidade! O Pelotas, no drama dos pênaltis, desbloqueia mais um fantasma! Primeiro foi o Monson, depois foi o Internacional de Santa Maria! Agora foi a vez destes malditos pênaltis! O Pelotas está no jogo do acesso, nos pés do homem que acabou com a maldição dos pênaltis! Nos pés do homem que coloca o Pelotas no jogo do acesso! Para você que se liga, que universidade é emissora esportiva da cidade! Falamos direto do presidente Vargas, onde logo mais iremos escrever a história junto com o torcedor do Esporte Clube Pelotas, junto com os nossos ouvintes, em mais uma grande decisão! Mais um ponto na história do Lobão, mais um dia em que o torcedor do Esporte Clube Pelotas está vibrando junto em busca de um objetivo, que é o acesso! Um sonho, sonhado lá no mês de novembro do ano de 2023, onde esta temporada foi planejada! Onde este dia foi sonhado! Onde este dia foi planejado! Finalmente, chegou o dia! Chegou a hora! Chegou o momento em que o torcedor do Pelotas tanto esperou! O dia do jogo do acesso! O dia em que o Pelotas vai mais uma vez, em 90 minutos, buscar a vaga entre os maiores do campeonato gaúcho, a elite do futebol estadual aqui no estado do Rio Grande do Sul! Foi uma trajetória feita com muito carinho, com muito trabalho e também com muitas dificuldades para chegar até esta data! Até o dia 28 de julho de 2024! O dia em que o Esporte Clube Pelotas vai tentar buscar este acesso tão sonhado! Tão sonhado por cada coração ao no cerúlio! E a Rádio Universidade está presente para te trazer toda esta emoção, para te contar mais uma vez, assim como foi no ano de 2018, este acesso, esta história de alegria, de felicidade do Esporte Clube Pelotas! O primeiro passo lá no estádio da Boca do Lobo foi o empate! E hoje, Pelotas precisa vencer! Precisa sair daqui com os três pontos ou vencer nos pênaltis para comemorar a sua volta à elite! Eu sei que o coração ao no cerúlio neste momento bate mais forte! Eu sei que neste momento a emoção fala mais alto! Mas estamos aqui a partir de agora para estar junto contigo! Para vibrar juntos! Torcer juntos! E te convidar para vir comigo! A partir de agora, o futebol é aqui na Universidade! Vem junto! Te prepara para vencer! Que está no ar! O futebol da R1! Futebol da Universidade! Futebol da Universidade! O futebol da Universidade! O futebol da Universidade! O futebol da Universidade! O futebol da Universidade! Deu vantagem, David Cunha! Ainda o Krieger ganhou a bola! Soltou para o Falver Frank! Ele tem o Farley! Olha a velocidade! Botou na frente! Soltou para Marcelinho! Lá pela ponta esquerda! Domineu o Marcelinho! Tenta puxar essa bola para dentro! Botou para o Farley! Lá na ponta! Vamos o Farley! Capricha garoto! Entrou dentro da grande área! Bateu! Vamos! Pênalti! 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 Pênalti para o Pelotas! Vamos o Vitor! Vamos o Vitor! Vamos o Vitor Júnior! Bota talento que eu boto a emoção! Oito minutos! Etapa complementar de jogo! Partiu para a bola! Vitor Júnior! Gol! Gol! Do novo! Do novo! Do novo! Vitor Júnior! Pelotas! Vitor Júnior! É o nome do gol! Vitor Júnior! Coloca o Pelotas com o primeiro pé! Com o primeiro pé! No campeonato gaúcho de 2025! Na categoria! Na elegância! O Copete não saiu na foto! É o Pelotas escrevendo a história! Da maneira que tem que ser! Da maneira que tem que ser! Vitor Júnior! Coloca! A tinta suiou no placar! Aquele lado lá estava prestando uma proteção mesmo! Porque o Vitor Júnior! Olha o gol do Pelotas! Vai pintar o segundo! Eu pedi para acreditar! Eu pedi para acreditar! Gol! 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 Do acesso! Da Série A em 2025! Gol! 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 O Pelotas! Barley, Barley, Barley! Um gol do oportunismo na saída de bola! Acabou errando a defesa do Inter! Sobrou para o 9! Eu pedi para acreditar! Esta camisa é muito pesada! E o Pelotas está de volta à elite do futebol gaúcho! Faz 2x0 e a baixada vira baile de novo do Pelotas! Que está classificando para a Série A, Wesley! Inacreditável, Marcelo! Lance que parecia morto! Parecia a bola na mão do goleiro Copete! E o zagueiro Rodrigo Augusto chegou cabeceando a bola! Tirando das mãos do goleiro da equipe do Internacional! Ela cai no pé do 9 e ele não perdoa, Marcelo! Ele vai para o fundo das redes! Ele faz 2x0! O Pelotas faz 2x0 dentro do presidente Vargas! O Pelotas está retornando à elite do futebol gaúcho em 2025! João Antônio Ferreira! Sorte de quem conquista o acesso! Eficiência de quem conquista o acesso! Pelotas, que estava começando a ser pressionado, cria uma oportunidade! Ganha uma oportunidade! Isso é a sorte de quem está trabalhando, de quem está se dedicando e vai chegar no acesso! No momento em que faz as trocas, que ia colocar a casinha fechada, faltando bastante tempo, dá 10 segundos e o Pelotas ganha esse presente! Isso é sorte de quem vai conquistar o acesso! Isso é a eficiência de quem vai conquistar o acesso! O Pelotas, mais uma vez, se sobressai! O Pelotas, mais uma vez, consegue mostrar a sua força! A força da sua camiseta, da sua torcida, de mais de 100 anos que vem batalhando, e que dessa vez, mais uma vez, sem tanto investimento, sem tanto dinheiro, com muita desconfiança, consegue o 2x0, consegue fora de casa, contra o poderoso Inter de Santa Maria, com investimento duas, três vezes maior, o Pelotas vai conseguindo este acesso! Consegue na base da dedicação, da eficiência, e claro, às vezes também é preciso um pouquinho de sorte, e agora fica muito difícil para o Internacional se recuperar desse baque, até mesmo psicológico! 2x0 e o Pelotas com os dois pés na primeira divisão gaúcha! O Pelotas está de volta à Série A! O Pelotas está de volta! A elite do futebol gaúcho! O Pelotas está na Série A do campeonato gaúcho! Eu pedi para acreditar! Eu pedi para acreditar! Não! Eu pedi para acreditar! Eu pedi para два custody! Amém.